Preciso te dizer que é você meu grande amor Que só você me faz feliz, não me deixe, por favor Estou ficando louco de pensar em te perder No meu pensamento tudo que eu vejo é você E no rádio está tocando a nossa canção E eu aqui sozinho esperando você voltar Te amo, baby Não sei te esquecer O sonho Nós dois, baby Onde você for, eu quero estar, não quero perder esse seu olhar Tudo que eu sinto, eu vou te contar Você vai sentir, você vai notar Nos meus pensamentos só dá você Não me deixe aqui a sofrer Não vou segurar, não vou suportar O que eu sinto por você é amor demais Eu posso ver, pra que negar Dá pra ver, tá no seu olhar Não dá pra fingir Ninguém vai mudar O que sentimos É forte demais Te amo, baby Te amo, baby Não sei te esquecer O sonho Nós dois, baby Que gostou Se você me mandaria Tudo in I would take a look at my face Can't surprise, I'm amazed Você me faz feliz Valeu, Neto Moraes! Tá bom, Richo de Costa! Tamo juntos, garoto! Onde você for, eu quero estar Não quero perder esse seu olhar Não dá pra fingir, ninguém vai mudar O que sentimos é forte demais Eu te amo, baby Não sei te esquecer Os sonhos Nós dois Nós dois Baby O meu amor É pra você O meu amor É pra você Eu sou unido Pra viver Nós dois Nós dois Eu sou unido Pra viver Nós dois Eu sou unido Obrigado.